No vídeo de hoje eu peguei o diário da minha namorada e descobri algo inacreditável Rapaziada, eu não sei se vocês lembram, mas há algum tempo atrás eu peguei o diário da Natália e vi tudo que tinha nele E mano, tinha muita coisa que eu nem acreditei que tava lá, tá ligado? Só que dessa vez eu descobri que a Natália não tá mais usando o diário de papel Dessa vez o diário dela fica no celular, mano Então hoje a minha missão é pegar o celular dela, desbloquear e tentar encontrar o diário novo dela Olha só mano, a Natália tá dormindo bem aqui na sala E provavelmente o celular deve tá perto dela, né? Olha só, se o computador dela tá bem aqui, o celular deve tá ali com ela Tá, eu vou bem em silêncio pra tentar pegar o celular Vamos lá, onde tá o celular, véi? Eu tenho que achar o celular Deixa eu ver se tá aqui atrás Cadê o celular dela, mano? Ela escondeu Tá, calma, eu vou ter que ver se tá em algum lugar Aqui, eu tô vendo Cês tão conseguindo ver aqui a pontinha do celular? Mano, como que eu vou fazer pra pegar? Eu tenho que fazer ela tirar a mão daqui Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a mão aqui no cabelo dela Pra ela tentar achar que é um bicho e tirar E aí ela vai tirar a mão e eu vou conseguir pegar o celular Eu vou me esconder aqui atrás e vamos tentar fazer isso pra dar certo Vamos lá Mexer aqui devagarzinho A intenção é ela botar a mão e tentar achar que é um bicho Ó, mexeu Mexer aqui atrás, ó Ela levou a mão Tá, mas não era essa mão que eu queria, eu queria a outra Eu vou continuar mexendo Agora tá Quase que deu certo Vamos pegar o celular dela agora Agora pelo visto Olha aqui Peguei o celular dela Vamos sair daqui em silêncio pra ela não perceber Beleza, mano Agora que eu tô com o celular da Natália Inclusive tem essa foto da Lívia Cheia de florzinhas na cabeça Essas florzinhas são de verdade, mano Tinha caído nela de verdade E aí a Natália aproveitou pra tirar uma foto Mas enfim, vamos desfocar Porque se a Natália acordar agora Todo meu plano vai por água abaixo Mano, como eu sei a senha da Natália Deu certo Desbloqueei o celular dela E olha só o que já temos aqui Diário Ou seja, minha teoria estava correta A Natália realmente agora tá escrevendo o diário dela pelo celular, mano É inteligente Porque querendo ou não O celular tem uma senha, né Então não é qualquer pessoa que conseguiria desbloquear E ler o que tá escrito no seu diário Mas como eu sei a senha dela Porque eu fiquei vendo ela colocando a senha no celular Eu consegui desbloquear E pelo visto do diário A primeira coisa que ela escreveu no diário Foi no dia 1 de fevereiro Ou seja, foi esse mês, né Ela começou a usar esse diário digital esse mês Vamos ver o que ela escreveu aqui, ó Comprei esse diário novo Pois ter um diário de papel Não estava nada seguro aqui em casa com o Brenner Então acho que ela percebeu Ele já leu o diário da Lívia O meu, o do Renaldinho e o do Grupo Elo Ou seja, não quero que ele leia esse meu novo diário Nossa, eu acho que tá todo mundo agora com medo de eu pegar o diário deles A não ser que ele desbloqueie meu celular novamente Coisa que ele também já fez Não sei como deixei isso acontecer Mas agora não acontecerá novamente Pois estou bem mais esperta do que antes É, amor Pelo visto, tá precisando ficar um pouquinho mais esperta, tá Porque eu tô fazendo exatamente isso Tá, depois disso, mano Ela ficou, pelo visto, 8 a 9 dias sem escrever nada E inscreveu no dia 9 de fevereiro Hoje é sexta-feira E eu queria ir em um fast food Porém o Brenner queria ir em um restaurante de comida japonesa Então pra fazer ele feliz, decidi ir no que ele queria Porém, confesso que não estava nada bom Eu lembro desse dia Eu levei ela no restaurante de comida japonesa E ela disse que estava muito bom Às vezes finge o que gosta do que ele está me oferecendo Mesmo não gostando nada daquilo Só pra fazer ele feliz Mano, ele escreveu no diário dela Que ela simplesmente finge que gosta das coisas que eu ofereço pra ela Só pra me fazer feliz Eu não tô nem acreditando que eu tô lendo isso Mano, deixa eu ver o que mais tem aqui Hoje é um dia bom O Brenner foi gravar na casa do Rinaldinho Portanto, estou sozinha nessa mansão gigante Chamei a Lívia pra vir ficar comigo Mas ela tem escola essa semana Pelo menos posso assistir o que eu quiser na televisão Sem o Brenner ficar querendo trocar de programa Que isso, mano Eu achei que ela ficava com saudade Quando eu ia gravar na casa do Rinaldinho E deixava ela aqui sozinha na mansão da Lagoa Mas não, pelo visto ela prefere ficar sozinha Do que ficar comigo Olha, dia 18 ela escreveu Domingo é sempre um dia mais parado Porém, hoje não está ruim Pois o Brenner e eu estamos fazendo a sessão cinema Ah, legal, ó Tá vendo? Só faltou a Lívia pra fazer parte É, pelo menos a sessão cinema Ela gosta de fazer comigo, né? Pera aí Que que é isso aqui? Hoje o Brenner e a Lívia fizeram um quarto secreto aqui em casa Achando que eu não iria perceber Confesso que eu queria ter participado da montagem Mas eles não me convidaram Olha, mano Não sei se vocês lembram Mas esse foi o dia que eu fiz o quarto secreto com a Lívia E a gente realmente achou que ela não ia perceber Tá tranquila Só que eu sei Ela tá escondendo de vocês Óbvio que ela não ia estar aí, né? Ué E aí? Nada? Ah Ah, o quê? Ah, não Ah, não Ah, descobriu Ela tava escondendo Ela era lá dentro, véi Tá A última coisa que ela escreveu, mano Foi dia 20 de fevereiro Hoje, inclusive, é dia 22 de fevereiro Ou seja Isso ela escreveu há dois dias atrás Tá, vamos ver aqui, ó Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida Depois de descobrir que serei mamãe novamente Pera aí Deixa eu ver se eu entendi direito Estou ansiosa Mas não sei como o Brenner irá reagir Não sei se ele tá preparado Pra ter uma conversa sobre isso Mas tenho certeza que ele irá gostar Pois ela é muito fofa Mano Que história é essa? De que a Natália vai ser mamãe novamente Seja muito bem-vinda à nossa família Que você será muito amada e mimada Além de se divertir bastante com a gente Como assim? Mamãe novamente? Não faz sentido Mano Eu não vou mentar Eu vou ter que acordar a Natália Eu vou acordar a Natália Que eu quero descobrir que história que é essa Amor Amor Acorda Pode acordar Pode me explicar que história é essa De mamãe novamente Como assim você vai ser mamãe novamente? Ei, mamãe O quê? Mamãe Pode acordar, tá? Pode acordar É Deixa eu te falar uma coisa Você pode até não gostar do que eu vou te falar Mas eu desbloqueei o seu diário de novo Na verdade eu desbloqueei o seu celular E li o seu diário É, desbloqueei Inclusive toma Toma seu celular de volta Ninguém mandou Na verdade foi a minha mente que mandou Mas enfim Não importa, tá? Eu queria entender que história é essa De vou ser mamãe novamente? Que primeiro Não é pra você mexer nas minhas coisas Tá bom, tá bom Foi sem querer O celular caiu na minha mão E o meu olho foi direto no que tava escrito Mas isso não importa, tá? Ah, eu quero entender Que história é essa de mamãe novamente? Você não me contou nada disso Que que é isso? Como assim? Não faz sentido Eu também não vou te contar não, meu bem Amor, não faz sentido Como assim mamãe novamente? A gente já tem, por exemplo, dois filhos O Ted e o Mike Pode me explicar Que história é essa de mamãe novamente? Você não falou nada comigo, cara Eu quero mais um cachorrinho Eu quero mais um cachorrinho Como assim? A gente já tem o Ted e o Mike Meu bem, você tá fingindo que eu não comentei com você Porque eu comentei, inclusive Você também queria Queria o quê? O que você tá falando? Meu bem, é uma cachorrinha Inclusive você também tinha escrevido no seu diário Ah, peraí Você tá falando da cachorrinha Que vai chegar aqui em casa no mês que vem? Exatamente Eu não tô acreditando A gente realmente vai ter uma cachorrinha nova? Não sei, meu bem Eu não sei Eu também não quero mais falar com você, tá? Você tá muito abusado Por que que você pegou meu celular? Ó, desculpa, tá? Mas do nada eu vi lá Que você escreveu que vai ter uma filhinha nova Eu não entendi, foi nada Mas então no final das contas Vai ser simplesmente a cachorrinha nova Que vai chegar aí pra gente? Exatamente E vai ser a irmã do Ted e do Mike? Sim, mas não era pra contar ainda Eita Eu acho então que eu estraguei a surpresa, né? Estragou, meu bem Você estragou sim, tá? Inclusive eu vou dormir e vou trancar a porta Porque você não vai chegar mais perto de mim Nem do meu celular Tá bom, amor Não foi por querer também, não E outra coisa Eu vou trocar a senha do meu celular E eu não vou te passar, tá? Tchau Tá bom Eita Eu acho que não foi uma boa ideia ter feito isso não, rapaziada Não foi uma boa ideia Mano, eu só queria ver o que ela tinha escrevido no diário, tá ligado? E quando eu vi lá Ah, eu vou ser mamãe novamente Eu assustei Eu assustei Eu tive que tirar satisfação com ela Mas faz sentido, mano Pra quem não sabe Nós vamos ter outra filhinha, mano Outra cachorrinha Que vai chegar aqui em casa É muito bonitinha Não quero dar muito spoiler Não vou mostrar fotos Mas Agora tudo faz sentido na minha cabeça, né? Eu espero que vocês gostem, mano Ela vai ser muito bonitinha E vai entrar pro time dos roxos E eu tenho que pintar meu cabelo de roxo antes Porque Como que eu tô falando que eu sou do tipo dos roxos Sendo que eu nem tenho cabelo roxo ainda Enfim Vocês vão ganhar uma irmãzinha, filhos Vão Ih, saí de correr Não gostaram da notícia? Você não quer ter uma irmãzinha? Eita, mano Não sei se eles querem ter uma irmãzinha Mike nem veio aqui da ideia pra mim É, filho Você pelo visto quer, né? Porque veio aqui e deitou aqui no meu colo Eu acho que eu não deveria ter desbloqueado o celular da Natália E lido esse diário novo dela Eu acho que eu não sei se eles querem ter desbloqueado o celular da Natália